22, casais que tiveram separação em 2022, entre ida e volta e outros definitivo casal O casal, Gabriel Medina e Yasmin Bruni anunciaram em janeiro de 2022 que já não estavam mais juntos. No mês de fevereiro, quem anunciou a separação foi o casal Isis Valverde e André Rezende. Casal, Vanessa Camargo e Marcos Boaz, após 17 anos de união, a cantora e o empresário Capixaba anunciaram o fim de seu casamento através das redes sociais de Vanessa no mês de maio. O casal, Shakira e o atleta Gerard Piquet, as separações de 2022 não foram só aqui no Brasil. Esse tema que pegou muita gente de surpresa foi a da cantora Shakira e do atleta Gerard Piquet. O casal, Isis e Sérgio Santos também anunciaram o término da relação, a cantora e o produtor musical se casaram no mês de dezembro de 2018, meses após começarem a namorar. Casal, Lexa e Emy Sigme entraram também na lista de separações do ano, mas divulgaram em 27 de dezembro que o casamento foi reatado. O casal contou com a lista de separações do mês 10 do calendário, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Os influenciadores já estavam juntos há 13 anos. O casal, Gisele Bint e Tom Brady também anunciaram, em outubro, a separação após 13 anos de casados. Mais recentemente, o casal, Jojo Tordinho e Lucas Souza fecham a lista. O casal teve um ano bem movimentado, Jojo e Lucas casaram, se casaram, reataram e se separaram novamente definitivamente, já assinando os papéis do divórcio 10 meses após terem subido ao altar. O casal, Lucas Lucco, Rosa, já juntos desde 2013 Lucas e Lorena anunciaram a separação no mês de março de 2022. O cantor afirmou que a Êxodo apoiou nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis. Os dois são pais de um menino. Casal, Lisa Bonetti e Jason Momoa também chegou ao fim. O ator Jason Momoa e sua ex-mulher, a atriz Lisa Bonetti, anunciaram a separação. Casal, Gabi Martins e Thierry terminaram em fevereiro de 2022. Depois de algumas polêmicas envolvendo o início do casal, os cantores anunciaram o término em fevereiro. Casal, MC Kevinho e Gabriela Versiani, o relacionamento de mais ou menos dois anos acabou em fevereiro. Casal, Pion e Sami. Bianca Andrade, Boca Rosa e Fred começaram a namorar em setembro de 2020. Casal, a empresária Bianca Andrade e o apresentador Bruno Carneiro anunciaram o término em abril. Casal, o casal teve uma longa história. Após três anos de flertes, amizades e ficadas, eles assumiram o amor em setembro de 2020. Casal, Karina Bach e Amaury Nunes estavam juntos desde 2018. Foram quatro anos de união que terminou em maio. Casal, Humberto Carrão e Chandélio Brás. Os pontos juntos desde 2012, os atores Humberto Carrão e Chandélio Brás anunciaram o fim do casamento no início de agosto. L. Rodrigo Santana e Júnior Figueiredo. Os dois anunciaram o término em suas redes sociais após quatro anos de união. Casal, Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca seguem sócios na produtora. A atriz e os cineastas se separaram após 25 anos de casamento. O casal, Helena Fernandes e o diretor José Alvarenga ao lado da família também chegaram ao fim. Depois de 22 anos juntos, a atriz e o diretor se separaram de forma amigável sem abalar a amizade entre os dois. Casal, Priscila Pires anuncia fim do casamento com o personal trainer João Reis. A ex-BBB e o personal trainer terminaram o casamento depois de quatro anos. O anúncio foi feito no dia 10 de outubro. Casal, Mariana Bride e Rafael Cardoso se separam. O ator e a influenciadora anunciaram o fim de seu casamento após 15 anos de união. Os dois são pais de Aurora, com 7 anos, e Valentim 4. Lembrando que esses casais alguns já se reataram, agora vamos torcer para que tudo dê certo e viver juntos felizes. Obrigada! E até o próximo vídeo!